Vamos lá, Zibo, controle Zibo USB, teclado Zibo USB pra ligar no teu PC, rimô, olha, Duras Park, esse aqui é semi-original, esse é quase original, pra falar a verdade eu não entendo, tá tão bem feitinho, eu acho que pode ser original, não, não sei, esse disquete Helios é original, lacrado, 10 jogos, 10 disquetes pra usar no PC, nesse disquete, esse aqui, não vou falar serial batendo, Carol, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, então esse aqui é o brick game, pra você jogar tetris, na vizinha, olha isso, olha esses gráficos aqui, essas imagens aqui, de altíssima resolução, tem nada a ver, é assim mesmo, olha lá, Odissei, perda de assassino, tô com preguiça de girar o plástico aqui, Carol, vou botar o cartucho pra fora, tá tão bonitinho, Dig Dug, olha aí, ó, do 7.800, cara, funciona no 2.600? Lógico que dá, né, só o contrário, então esse aqui é o Dig Dug pro 7.800, ah, mas eu não tenho, ah, mas compra, mal, você vai ter, vale a pena, Ronald, Carol, você não pediu autorização pra pôr esse jogo aqui? Você simplesmente colocou, né, sim, esse é um jogo de corretão muito massa do Play 1, você vai falar, Catária, posso pôr o Ronald? Eu ia falar, não, já que tá aqui, né, eita, amor, você tá muito decidindo demais as coisas sozinha, ó, tá fazendo coisa absurda aqui. Bom, que daí eu coloco coisas melhores. É, e o mistério tá 800 reais um outro que eu tenho lá no mercado livre, aí você me porta no mistério, e é importado, hein, não é nem brasileiro, é importado. Esse é um jogo do Super Nintendo, Spamico 1, é, esse aqui é um jogo pornô, não, mentira, esse aqui é o Grand Auto 5, vai, vai, playstation 2, ah, não, esse aqui, esse aqui é o TechPix, melhor que o TechPix, você tem 10 em 1, esse aqui você serve pra arma contra ladrão, esse aqui se você encoliga e você morre, esse aqui, você pode usar como banquinho, cabinho baixinho, esse aqui pode ser trava de porta, esse aqui você pode ser escola de papel, é, 10 em 1, olha, tem muita utilidade, muita utilidade. Bom, isso aqui, Carol, gente, madeira, Carol, americano. Viu, tô boazinha hoje. Esse aqui tá revisado, né? Revisado. Foi revisado, entregou, fez, é, salda fria, trocou o componente, pra ficar tudo, imagem lindinha, americano, pra gente, madeira. Nossa, tem capinha, vamos a capinha aqui, olha, esse aqui é um secreto, se você adivinhar que tem nada, não leva, tem que escolher. Aqui, ó, Space Invaders, esse aqui é o Black Label, é legal esse aqui porque é uma, é um clássico, Space Invaders, mais preto. Esse aqui é o RF TV, você pôr lá na TV, bonitinho, saquinho. O secreto aqui, o secreto, Carol, olha pra mim, câmera, imagens, imagens. Isso aqui é o meu jogo favorito. É o jogo favorito de 90% dos atarianos. Ele é importado, ele está lindo, ele tá mais de 800 reais no meu, um outro que eu tenho em boa lá. E é um jogo mais preferido da humanidade. Aê! Não vou malizar a dica. Esse aqui, esse aqui é pra você jogar esse jogo, porque aqui você desce, faz... Então é ótimo. É a dica que tá fácil de ir mais, né? Tá, tá, tá. É pra ser fácil, fácil pra todo mundo saber o que tem aí, pra competir, que é o troço mais, acho que vale mais do que um console. Então esse aqui é pra você jogar com qualidade. Aí nós temos aqui o processador, o Riot, o TIA, MTSC, CDK, pra você jogar, jogar, dar coisinha pra jogar, MSX, controle do MSX no ataque, no... Esse aqui, um pôr no controle do Mega Drive do MSX. Essas chavinhas lindinhas, bla bla bla, esse aqui é de MSX, Salamander Nemesis. Chaveirinhos, rodadinho, cumpridinhos, bonitinho... Ah, tem um combate, Carol. Aqui, aqui, aqui. Combate! Ah, até no chip, né? Tá valendo. Asteroides, combate. Aí temos aqui, olha o combate aqui. Combate, Carol! Combate! Combate! Tá animado, hein, Cadalha? Tá, né? Você tá animado, hein, Cadalha? Aqui, ó. Futebol. Eu tenho que ir pra não chorar, né, Carol? Tá aqui. Futebol. Year's Heaven. Lacra do Arlotte. Você tem uma árvore de Arlotte, né? Tem. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Olha, esse já. Esse é raro. Esse aqui... É pirônico. Paulo Positivo também é raro, hein? Lacrado. O que mais, Carol? Olha, tem Pelé Sócer, cara. Olha aí, ó. Esse Adventor Tron! Bem com caixinha! Meu! Leilão de fim de mês, Carol. Olha! Space Tunnel! Caramba! Nossa! Olha, encontro aqui. Novinho. Novinho. Chopper novinho. Olha, esse... Esse aqui, ó. Grave. 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 Essa assinatura aqui, sabe quanto vale? Nada. Vale nada. Vanguarde. Vanguarde. Esse vanguarde é bacana. Vanguarde. 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 Múlti Leilão 196. Brigado. 192. A Carol falou que eu tô com o cabelo desarrumado porque eu tô tendo pente. Tá bom. Múlti Leilão 192. Hoje eu corto essa. Não, não vou cortar. 192, não. 192, não. Acorda, Gadari. 196. Você fica rolando o meu cabelo que tá descabelado, barba sem fazer, aí bagunça. 196, Carol. É, a culpa é minha. É, a culpa é da Carol. Olha lá.